Oi gente, de volta a Saba Fonseca por aqui e por aí. Tá todo mundo bem? Por aqui estamos todos ótimos. Hoje vamos fazer uma receita bem deliciosa, que eu tenho certeza que com essa você vai fechar o quarteirão. Hoje vamos fazer cuscuz de costela. E essa iguaria é a melhor de todas que eu já fiz até hoje. Quer aprender? Então vem pra cá. Cuscuz de costela. E aí, você sabe fazer? Unte com azeite uma forma redonda de buraco no meio de 21 centímetros de âmbito. Unte o fundo e as laterais. Leve para a panela de pressão para cozinhar 1 kg de costela magra com 1 litro de água e 2 folhas de louro somente. Por cerca de 40 minutos, contados a partir da pressão. Deixe a pressão da panela sair naturalmente. Destampe, escorra toda a carne em um escorredor de macarrão, mas reserve o caldo. Bata no liquidificador 6 tomates picados com 2 pimentas malaquetas, 1 pitada de pimenta do reino, 1 fio de óleo, 1 fio de vinagre. Coloque agora 200 ml do caldo da costela reservada e misture. Bata e misture bem. Depois de fria e escorrida, desfie toda a costela, descartando as gorduras em excesso e os ossos. Em outra panela de fundo grosso e em fogo baixo, aqueça 2 colheres de sopa de banha, frite 4 dentes de alho triturados, juntamente com o sal e o corante coloral. Refogue a cebola roxa até dourar. Acrescente 1 colher de sopa de açúcar e continue refogando. Refogue também 1 lata de milho verde escorrido, 1 lata de ervilha escorrida e 100 gramas de azeitonas fatiadas. Coloque agora para refogar a costela já cozida e desfiada. Refogue bem. Coloque agora 200 ml do caldo da costela reservada e misture. Acrescente 500 ml do molho de tomate pronto e misture bem. E deixe ferver até começar a engrossar. Nesse momento, acerte o sal. Coloque 4 ovos picados em pedaços pequenos, apague o fogo e misture o cheiro verde, misturando isso tudo muito bem. Vá acrescentando a farinha de milho e misturando aos poucos, ao cuscuz, até formar uma massa densa que sirva para em formar, sem ficar muito seca. Corte 8 rodelas de ovos e forre a parte de baixo da forma já untada, de modo que a gema fique com a parte virada para baixo. Nas laterais da forma, coloque as rodelas de tomates em pé, na volta toda. Coloque o cuscuz na forma e dê uma leve ajeitada para que ele preencha toda a forma. Acompanhe. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto